E hoje a gente vai falar sobre isso também no tema diabetes. No quadro Você e o Doutor, vamos falar sobre diabetes. Também um inimigo silencioso, como a osteoporose. Pode matar uma pessoa a cada 8 segundos no mundo. Essa é a estimativa das autoridades da área da saúde. O que é diabetes? Como controlar as diferenças entre os tipos 1 e 2? Eu quero que você preste muita atenção agora a esta reportagem que vai nos ajudar a entender este problema. Reportagem da Natália Arcuri pra você. Amigos ou inimigos da saúde? Macarrão, pão, batata, mandioca, farinha. Essas coisas me pegam. Por que os alimentos mais saborosos podem ser também os mais perigosos para os diabéticos? Às vezes tem paciente que nem come tanto doce, mas que tem a glicemia alterada porque consome muita massa. Tipo 1 ou tipo 2? Qual é a diferença entre as duas formas da doença? Para o diabetes tipo 2, muitos pacientes não têm sintomas. Entre as tentações e o diabetes, como este confeiteiro lida com a doença? O sabor que eu tenho pela vida é a esperança de poder acordar no amanhã seguinte. O número de pessoas com diabetes não para de crescer. São 380 milhões de pacientes ao redor do mundo, o equivalente ao número de habitantes de toda a América do Sul. Aqui no Brasil, a cada 10 pessoas, uma é diabética. O que você sabe sobre diabetes? Diabetes eu sei que não pode comer nada que contém açúcar, nada doce. Diabetes, já ouvi falar. Vamos lá. Para que você entenda o que é diabetes, é preciso compreender a dinâmica do corpo humano. Imagine que as suas células são carros abastecidos com a glicose que vem dos carboidratos e do açúcar. Quem transporta este combustível até a célula é a insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas. A insulina funciona como se fosse uma chave, que abre a porta para a glicose entrar nas células. Mas nos diabéticos, esse hormônio é insuficiente. Por isso, o açúcar não encontra o caminho e fica em excesso no sangue, o que é um perigo à saúde. Essa glicose em excesso na corrente sanguínea leva a alterações tanto dos vasos que irrigam os olhos, o coração, o rim, quanto dos nervos também, que irrigam todo o corpo da gente. Os olhos da dona Maria deram o primeiro sinal de alerta, mas ela não percebeu o recado do próprio corpo. Os sintomas do diabetes avançaram e a doença afetou irreversivelmente a visão e os dentes. Quando recebeu o diagnóstico, há 10 anos, as pernas também já sentiam os efeitos da doença. Os pés doem. Dói mais quando eu fico sentada. Ele começa a formigar. Tem que dar umas massagens, massagem com gel para melhorar, porque dói mesmo. A dona de casa pode estar pagando hoje o preço de um passado de excessos. Às vezes não tinha mesmo doce mesmo. Eu pegava colheradas de açúcar, duas, e comia, tomava água. A senhora se arrepende de, de repente, ter abusado do açúcar? Ah, como eu me arrependo. Me arrependo demais. Dona Maria foi diagnosticada com o diabetes tipo 2, que é desenvolvido ao longo da vida, ao contrário do tipo 1, que já vem no DNA. No tipo 1, a gente tem a não... o pâncreas não consegue produzir insulina. E aí, esse paciente precisa de receber insulina. No tipo 2, o paciente, muitas vezes, ele produz a insulina e ela só não consegue agir. E aí, por isso que a gente consegue controlar, muitas vezes, com medicação oral. O controle da dieta faz parte da vida de qualquer diabético. E para quem tem a doença, não adianta apenas abrir mão dos docinhos tentadores. É que o vilão também está escondido nos alimentos salgados, que fazem parte da rotina de todo brasileiro. Aquela pizza do fim de semana, o hambúrguer e até a macarronada da avó devem ser consumidos com moderação. O carboidrato que entra os pães, as massas e o açúcar mesmo, eles fazem aumentar a glicemia, eles são transformados nessa energia. Então, assim, às vezes tem paciente que nem come tanto doce, mas que tem a glicemia alterada porque consome muita massa, muito pão ou qualquer outra fonte dessas de carboidrato. Para mim é complicado. Eu faço bolo, faço tortas, faço salgados, então eu tenho que experimentar. Neverton é confeiteiro e foi diagnosticado com diabetes tipo 2 há seis anos. Apesar de preparar as mais diversas delícias, ele convive muito bem com os docinhos e experimenta apenas o necessário. A tentação dele é outra. Macarrão, pão, batata, mandioca, farinha, essas coisas me pegam. E essa sua dieta, o que provocou na tua vida? A diabetes. O confeiteiro luta contra o sobrepeso desde a infância e agora a guerra é para manter a glicemia sob controle. Se ele abaixa demais, eu passo mal, me dá tremedeira e se ele aumenta demais, a minha visão fica muito turva, me dá uma sonolência muito forte, me dá muita dor nas pernas, muito cansaço. Uma pessoa é considerada diabética quando a taxa de açúcar no sangue, ou glicemia, está acima de 125. Neverton faz o próprio exame de sangue três vezes ao dia com este aparelho portátil. O resultado é imediato e revela. Ele está bem acima do limite. A dona Maria, que a gente conheceu lá no início da reportagem, está passando pelo mesmo problema. Ela já parou com a mania de comer açúcar e evita exagerar nos carboidratos. Mas, segundo ela, nada funciona. Porque se a gente come arroz, o diabetes sobe. Se a gente não come feijão, ela sobe também. Tudo que a gente come, ela sobe. Para a gente viver sem a diabetes, a gente não come. Será que é preciso abrir mão da dieta comum para controlar o diabetes? E como identificar um inimigo tão silencioso? É o que você vai descobrir agora com o doutor Antônio Spreuser, no estúdio do Hoje em Dia. Olha você, doutora, é muito importante hoje. Eu sei porque eu vivo essa realidade dentro da minha casa. Meu pai tem diabetes. É uma doença silenciosa. Para você que está chegando aqui agora, ela é muito silenciosa. Quando você percebe que você está com a doença, ela já está altíssima. Você já está ali com um risco muito grande de vida. Então é o seguinte, a gente deixou uma pergunta importante na enquete. Você já fez exame para saber se você tem diabetes, sim ou não? Eu faço sempre, porque como eu tenho meu pai com diabetes, eu tenho que fazer. Você já fez também, né? Já fiz também. Eu sei a preocupação que você tem com a alimentação dele. Porque, olha, serve de alerta para você de casa. Muitos alimentos que você acha que não tem problema você consumir, você tem. E, doutor, uma pergunta que, assim, eu já, infelizmente, eu já sei da resposta. O senhor já me deu ela. Mas a pessoa comendo muito doce, ela pode adquirir o diabetes também. Pode sim. Respondendo a sua pergunta, comendo muito doce, você pode desenvolver o diabetes tipo 2. Por quê? Porque eu vou explicar agora para vocês, então. Olha aqui, vamos lá. Aqui é o corpo humano. Aqui é o estômago. Atrás do estômago, aqui, fica uma glândula chamada pâncreas. E esse pâncreas, agora tem um aumento maior do pâncreas aqui, para vocês verem, olha. Aqui é a glândula, ele produz um hormônio chamado insulina. Então, vocês veem aqui a comida entrando no sangue, o açúcar passa pelo pâncreas e o pâncreas libera essas bolinhas roxas que vocês estão vendo, que é a insulina. Então, o diabetes é a doença do pâncreas. É a doença quando essa insulina aqui, ela não funciona direito. Ela para de ser produzida? O pâncreas para de produzir insulina? É isso? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque agora, aqui, nesse esquema, eu vou mostrar aqui um corpo humano normal. Olha assim, eu comi, por exemplo, eu comi uma fruta, eu comi um pão, eu comi um macarrão, o açúcar começa a aumentar no meu sangue. E essa insulina é liberada, essa insulina aqui é liberada, ela tem uma fechadura que ela entra aqui na célula e ela faz com que esse açúcar aqui, esse vermelhinho, entre aqui dentro agora. Quando você tem o diabetes tipo 1, o pâncreas não faz insulina, ele não produz esse hormônio. Por quê? Geralmente, a criança ou o adolescente produz anticorpos e esses anticorpos agem contra o pâncreas e fazem com que a insulina não seja mais produzida. Normalmente, o tipo 1 é o que a gente tem desde pequeno, é isso? É, quando você tem na infância e ou no máximo na adolescência, geralmente nos primeiros 10 anos de vida. Vou aproveitar e colocar nessa conversa o nosso amigo querido, o doutor Bem-vindo Siqueira, que está aqui com a gente. A gente conversava, eu conversava com ele antes do programa e ele me dizia o seguinte, que eu tenho diabetes tipo 2, é isso, Bem-vindo? É, 17 anos que eu descobri, provavelmente já tinha 7 anos antes, porque quando você chega a descobrir o diabetes, você já está com ele há mais tempo, não é isso? É verdade. Então, 17 anos que eu lido com o meu diabetes. E você, e no seu caso, você toma insulina quantas vezes por dia? Eu tomo uma basal, para manter estável durante o dia todo e tomo em cada refeição, no café da manhã, no almoço, na janela. Então, 4 vezes por dia a insulina. Como você descobriu o diabetes, Bem-vindo? Na idade, o exame... Check-up? Um check-up? Check-up. Aí você faz o exame de sangue, está lá, taxa 148, faz um segundo, está 180, você está diabético, pronto. A partir dali começa uma peregrinação e uma reeducação sua para conviver com a doença. Ou você se reeduca ou você morre, quer dizer, se você é do tipo morredouro, é melhor você embarcar logo. Agora, se você é do tipo salvadouro, que é aquele que quer viver, tem que controlar. Dá para controlar, dá para reverter, o que é possível fazer? Porque o que ele me contava é o seguinte, o meu está controlado, eu consegui controlar. Então, o grande problema do diabetes é que é uma doença silenciosa, é que esse tipo 1 aqui que dá na criança, como o pâncreas não produz mais insulina, você tem que dar insulina, tomar insulina todo dia. Agora, por que ele toma insulina se ele tem o tipo 2? O que aconteceu? É que no caso dele, o tipo 2 acontece o seguinte, o pâncreas tem insulina, olha, o pâncreas produz insulina, mas essa insulina não entra na célula, ela está bloqueada aqui. Por que acontece isso aqui? Olha aqui, tem um X aqui, está vendo? A insulina não consegue entrar aqui e o açúcar fica fora. Então, o que acontece? Por que a insulina não entra? Porque geralmente são pessoas sedentárias, são pessoas obesas e tem na família uma hereditariedade. Então, se ele fosse pego no comecinho, vai... Ele está rindo ali porque é verdade, né? Eu estou rindo porque, na verdade, eu fiquei diabético por causa de doce. Porque eu fumava, parei de fumar e substituí pelo doce. Pelo doce. Leite condensado, direto, caramelo, eu engordei 12 quilos e aí fiquei diabético. Isso aí, ó. E esse doce que ele comia, o pâncreas dele começou a jogar mais insulina para aqui dentro. A insulina dele começou a ficar escassa. Doutor, olha como é importante. Isso que o senhor falou é exatamente a pergunta que o Edu fez para abrir a nossa conversa aqui. Exatamente, a gente chegou nesse ponto aqui na pergunta que você fez, Edu. Sem dúvida nenhuma, porque é uma dúvida que todo mundo pode ter em casa também. E uma outra questão é a seguinte, tem muita mãe, muito pai assistindo a gente. A dúvida é, será que meu filho, criancinha ou adolescente, pode adquirir diabetes também? Eu sei que a do tipo 1 é a mais comum em criança e em adolescente. Vamos ver o caso e, se constatado muito tarde, pode ser muito ruim. Vamos ver a reportagem da Natália Cuda. A primeira pista apareceu no banheiro da família. Um dia de manhã, eu notei que perto do vado sanitário tinha bastante formiga. Eu achei estranho. Depois vieram os sintomas físicos. Ela tinha muita sede, perdeu muito peso, fazia muito xixi, sentia dor na perna, dor na barriga também, ela reclamava. E muito cansaço. Fernanda passou por vários médicos até descobrir o que estava acontecendo com a filha. Por pouco, não foi tarde demais. Ela estava com quase 13 quilos. O médico falou pra gente que mais um ou dois dias ela é fatal. Giovana tinha 4 anos quando recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1, que é mais comum em crianças e jovens. O corpo dela não produz insulina e, por isso, ela precisa de reposição direto na corrente sanguínea. No momento que ele falou, eu nem sabia o que esperar, porque eu não sabia o que era um diabetes de uma criança ou ninguém. Uma das coisas que eu falei pra ele, eu falei, não, ela não come doce. Num primeiro momento, bateu o desespero, mas depois, com calma, a mãe foi em busca de informação. Estudou cada sintoma, decorou as tabelas nutricionais e passou a calcular as quantidades de açúcar e carboidratos que a filha poderia consumir ao longo de um dia. É muita conta. Tem que fazer muita conta. Tudo que ela come, a relação carboidrato, insulina. Antes eu fazia de cabeça, né? Eu andava com um livrinho e com a calculadora embaixo do braço. Agora eu não preciso mais. Com este aparelho conectado ao corpo, ficou mais fácil lidar com a doença. O dispositivo faz os cálculos e sinaliza a quantidade de insulina que deve ser injetada. Basta apertar um botão e pronto, o diabetes está controlado. Mudou muita coisa, tipo, as minhas glicemias estão bem melhores. Eram 12 picadas no mínimo no dia. Recentemente, Giovana ganhou mais um aliado no controle da doença. Este sensor preso ao braço identifica se a taxa de açúcar no sangue está subindo ou caindo demais e envia um alerta para a bomba de insulina via Bluetooth, o mesmo sistema utilizado em aparelhos celulares. Ele vai estar sempre indicando se a glicemia dela está subindo ou está caindo. Eu falo, Giovana, vai comer alguma coisa. Apesar do diabetes aumentar a glicemia, a maior preocupação da mãe é com as quedas da taxa de açúcar no sangue, que podem ser fatais. A maioria das pessoas não tem a menor ideia de como tratar o diabetes. No caso de uma hipoglicemia, ela tem que comer doce. Ela precisa do doce, na hora. Mas como o açúcar pode salvar a vida de um diabético? A resposta agora, no estúdio do Hoje em Dia. Pois é, a gente viu aí as mães cuidando dos filhos. Às vezes acontece da mãe ter a diabetes e estar grávida. A diabetes gestacional. Você podia explicar um pouquinho, doutor, para a gente? Isso é muito importante. Porque a gente estava falando no começo, tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e tem vários tipos de diabetes também. A diabetes gestacional é aquela que a gestante, a mulher fica grávida e depois de oito semanas, ela começa a urinar muito, vai medir o açúcar no sangue e está muito alto. Isso é o chamado diabetes gestacional. O problema do diabetes gestacional é que o nenê que nasce, ele pode ser muito grandão, que a gente chama de feto macrossômico. A grandão nasce com 4, 5, 6 quilos. E a mãe, logo depois que deu a luz, ela fica sem diabetes. Só que ela, no passar da vida dela, é assim, engravidar novamente, ela pode ficar novamente diabética e, entrando na menopausa, ela também pode ficar diabética. E a criança que nasce tem tendência a ser diabética também. A Natália deixou uma pergunta no final da reportagem, que é muito curiosa, para quem não conhece a doença. Que é como o açúcar pode salvar, às vezes, um diabético, quando ele tem a hipoglicemia. Explica para as pessoas, doutor. A gente nota, assim, em pronto-socorro, às vezes, chega muito rápido uma ambulância, ou até um pai desesperado com a criança desmaiada em coma, no pronto-socorro. E a gente sempre avisa o diabético que é melhor você ter o açúcar alto do que o açúcar baixo no sangue. O açúcar baixo no sangue, ele mata. Muitas vezes, você toma insulina e você faz muito esporte e a tua taxa de açúcar abaixa muito e você fica com hipoglicemia, que é o açúcar baixo. Você desmaia, perde os sentidos, vai para o hospital. E muitas vezes, você pensa que o açúcar está muito alto, mas ele não está. Ele está baixíssimo. Nessa hora, o que a gente tem que fazer? Dar um soro com glicose com açúcar na veia. E muitas vezes, em casa, quando você está passando mal com sintoma de hipoglicemia, suor, fica pálido, cai a pressão, tome um copo de suco de laranja com açúcar, às vezes. Olha, o senhor falava sobre isso, a reportagem falou sobre isso, a Cris também levantou essa questão, que é de que maneira a doença pode passar de pai para filho. Eu vou aproveitar e vamos pegar na nossa plateia o caso da Eva, que é muito curioso. Eva, divide com o pessoal de casa a história da sua família, Eva. Bom dia. Primeiramente... Está ligada, pode falar. Pode falar, querida. O pessoal está ouvindo em casa. Está ouvindo. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, é que meu esposo faleceu de diabetes, né? Ele contraia diabetes depois de adulto. E a minha filha, depois de um ano, ela descobriu que está com diabetes tipo 1 e o meu filho tem um tipo 2. E eu queria saber só o seguinte, é que ela tem gêmeas, né? Se as meninas vão ter tendência a ter diabetes também. Olha, a pergunta da Eva é muito importante. Você está ligando a televisão agora, nós estamos falando sobre diabetes com o doutor Antônio Sproess, ela é o tema do Você e o Doutor de hoje. A gente quer chamar a sua atenção. São vários os assuntos envolvendo diabetes. E muitas dúvidas. A gente acha, todo mundo fala sobre diabetes o tempo inteiro, né? E você vê como a gente acaba aprendendo muitas coisas hoje aqui. E o caso da Eva é importantíssimo, você viu? O marido, os filhos e agora a preocupação é com os netos, né, Eva? Olha só. É verdade. Passa mesmo? Passa e é uma coisa importante. Quem tem um caso na família tem chance de desenvolver também diabetes. Agora, se você sabe que alguém da sua família tem diabetes, você como parente, você tem que se cuidar muito. Primeiro, ter uma dieta hiperbalanceada, evitar comer açúcar, evitar refrigerante. Álcool é quase que difícil beber álcool, não beba, fumar também e praticar atividade física todo dia. Então, quem tem alguém diabético na família, o conselho é não fique estressado, porque o estresse também gera, muitas vezes, diabetes. Muitas vezes a gente nota o diabetes emocional, a pessoa morre, a mulher começa a ter diabetes. Então, o estresse está muito ligado ao quadro de diabetes. A Eva falou que o marido dela faleceu vítima da diabetes, porque vários órgãos são afetados e vão comprometendo o funcionamento do corpo. Obrigado, Celso. Exatamente. O corpo humano, ele tem vários vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, eles são afetados pelo diabetes. Como? A parede dos vasos começa a ficar muito espessada e falta sangue no cérebro, então a pessoa pode ter AVC. Falta sangue na visão, os vasos da visão alteram, o que a gente chama de retinopatia diabética. Muitas vezes tem que operar com laser, fazer cirurgias. A pessoa pode ter infarto, ou seja, a circulação do coração é comprometida. O rim pode entrar em falência, chamado de insuficiência renal, ou o rim do diabético. Às vezes, até fazer diálise. Os nervos, é uma coisa muito importante, os nervos no diabético. É o que a gente chama de neuropatia diabética. A pessoa fica com dor nas mãos, é difícil caminhar. E, finalmente, baixa a imunidade. A pessoa começa a ter feridas nas unhas, chamado pé diabético, que muitas vezes tem que amputar até o pé para a pessoa viver sem infecção. Então, o diabetes é uma doença que pega o corpo inteiro e pode afetar a sua qualidade de vida. Cris, acho que tem pergunta das ruas, né? Tem sim, vamos ver. Doutor, eu gostaria de saber se a pessoa nasce com a diabetes ou se ela adquire ao longo da idade. Então, respondendo a sua pergunta, o diabetes pode, você nascer com diabetes, que é o diabetes tipo 1, e você pode desenvolver o diabetes na sua, depois na sua adolescência e na fase adulta, como é o nosso convidado aqui hoje. Bem-vindo. O bem-vindo, se você engorda muito, come muita coisa fora de hora, ganha muito peso e fica sedentário. Você pode desenvolver o diabetes tipo 2. Muito bem. Tem mais perguntas da plateia também, não tem, Du? Tem. Miguel, o teu caso é interessante, porque muita gente deve falar assim, é difícil reverter, não é difícil. Seu caso é interessante, conta para todo mundo, Zé, por favor. Bom dia. Eu adquiri, descobri o diabetes com 27 anos. E há seis anos atrás eu me submeti a uma cirurgia em Goiânia, experimental, que visava haver a reversão. Eu tinha, em média, 280 de taxa e caí para 102, 103 e hoje eu convivo mais ou menos com essa taxa. Não uso remédios, porém sou sedentário, não pratico esportes e cometo outros erros que já foram cidados aí. Tenho um problema de dormência nos meus pés e que me avança um pouquinho sobre o membro inferior. E eu queria entender se essa dormência, ela é uma sequela, se ela tem uma ligação com a doença e se tivesse, se ela é possível ser revertida. Ok. Tem várias perguntas envolvendo o caso dele. O caso... Primeiro na questão da cirurgia, para explicar qual é a cirurgia. Exato. Mas antes eu queria só saber uma coisa, até uma curiosidade minha aqui, 102 e 103, ele não é mais diabético? Não é mais. Ele não é mais diabético. Porque ele não toma, pelo que eu entendi, o Miguel não toma mais remédio. Não, não toma nenhum tipo de medicação. Ele não toma, então ele não é diabético. A partir de quando? 120. A partir de 120. É, 120 para cima, em jejum você já tem que ficar bem preocupado. Tá bom. Uma coisa interessante do Miguel é que provavelmente ele devia ser, tinha obesidade mórbida. Você era obeso, não era, Miguel? Sim. Quanto você pesava? 168 quilos eu atingi. Então, ele era um obeso mórbido. Por isso que foi indicada a cirurgia bariátrica para ele. Tem uma técnica na cirurgia bariátrica que a gente chama até de cirurgia metabólica. Essa cirurgia ajuda muito no diabetes tipo 2, às vezes até a pessoa para de ser diabético, como é o caso dele. Agora, se um diabético está vendo o nosso programa e não é obeso mórbido, não está indicado você fazer essa cirurgia. Porque é uma cirurgia, é invasiva, pode ter complicações. Mas falando no caso do Miguel, ele agora está sem diabetes. Essa cirurgia curou o Miguel. Mas, se ele não tomar cuidado, ele vai voltar a ser diabético outra vez, porque ele vai ganhar peso. Você está ganhando peso, Miguel? Ganhei 15 quilos. Então, tome cuidado. E uma coisa que você falou, você está sedentário, não é? Você não pode ficar sedentário. Você tem que cuidar porque vai voltar, entendeu? Respondendo objetivamente a sua pergunta, o seu sintoma de amortecimento pode ser nervo ou pode ser vaso sanguíneo. Os nervos, é chamada neuropatia diabética. Existe um exame chamado... É um teste até chato, porque fica estimulando os nervos e você tem muita dor. E esse exame é feito em hospital ou em laboratórios para ver se os nervos respondem ou não àquele estímulo. E o vaso sanguíneo, existe o Doppler e o Ultrassom, que você poderá fazer nas suas pernas também. Para saber se há algum problema de vaso sanguíneo do diabetes. Vai ali, Edu, vai lá, acompanha você. Vocês dois têm que estar juntos nessa daí, para a gente aprender com os dois agora. Aliás, olha, tem muita gente que nem fruta pode comer. Porque algumas frutas têm muito açúcar. É verdade. Na composição de algumas receitas, por exemplo, nem precisa do açúcar, porque já tem na própria fruta. Sabe que a nutricionista Laura Taffner veio aqui num quadro de diabetes, ela é diabética, e ela falou o seguinte, que tem três tipos de fruta. Fruta que tem muito pouco açúcar, como maçã e pera. Com nível intermediário de açúcar e que tem muito açúcar, como a uva, a manga, a melancia. Então, precisa tomar cuidado com fruta. Porque tem gente que chega no consultório e fala, doutor, eu estou muito naturalista. Estou comendo muita fruta, mas estou ganhando peso. Mas é claro, não pode comer muita fruta. Está certo, Edu. E uma coisa importante, doutor, muitas vezes a dona de casa, o senhor que está acompanhando a gente agora, é importante sempre ver a tabela nutricional dos alimentos. Isso. Porque, enfim, no supermercado a pessoa pode consumir. Hoje em dia a gente não sabe. Um biscoito, um doce, acho que tem pouco açúcar e pode ter muito, né? Tem razão. Então, essa dica aqui é para todos vocês de casa, saber que a tabela, essa pirâmide nutricional começa lá embaixo. A base da pirâmide é atividade física, muita atividade física e muita água. Não pode esquecer de tomar água, senão o músculo não funciona, a pele fica ruim. No andar de cima, vocês vão ver uma dieta muito do Mediterrâneo. Dieta do Mediterrâneo é baseada no azeite de oliva, produtos integrais, que são os pães integrais, massas integrais. No andar de cima, leguminosas, principalmente frutas e leguminosas. Depois as proteínas, nunca esquecer de proteína, ovo, peixe e carne, sempre preferir carne branca. Carne vermelha uma ou duas vezes na semana. Depois o leite, derivados e último. Mas o diabético daqui para cima já não pode, ó. Doces. Ah, doutor, mas eu como doces para diabetes, é tão bom. Não, preferencialmente não coma doce. E carne vermelha pode? Carne vermelha uma vez por semana, né, Cris? Uma vez por semana, ixi! E o arroz? Arroz não. Arroz tem muita, muita... Arroz é complicado. É. Pode, na verdade, substituir até pelo integral aqui embaixo, né? Arroz integral, que eu falei, os produtos integrais são muito utilizados. Posso dar uma dica rapidinho? Lógico, claro. Juntando dois ingredientes aqui, para você que tem filho, enfim, com problema de diabetes, o macarrão substituir pelo integral, o arroz também. Os biscoitos também a gente tem. O cereal de milho, por exemplo, aquele que não tem açúcar, você pode colocar ele numa travessa, colocar um pouquinho de azeite, colocar um pouquinho de sal. Ele substitui o salgadinho. Olha aí, ó. Muitas vezes, para muitas crianças, pode ser bom. É uma dica boa. É lembrar sempre do glúten. É. Às vezes o diabético não pode ingerir glúten. Então, come a pão e massa sem glúten. Agora, eu, para terminar, será que eu poderia dar uma dica dos sintomas do diabetes? Pode, vem para cá, vem para cá. Enquanto você vai se aproximando, vamos rodar mais uma pergunta das ruas. Você já responde, já fala dos sintomas. Vamos lá. Coloca lá, vamos ver. Doutor, a minha pergunta é o seguinte. A minha dúvida. Eu tenho hipoglicemia. Eu faço pico de glicemia. E eu gostaria que me informasse o seguinte. Me falaram, três profissionais da área de saúde me indicaram que eu sou uma forte candidata a virar uma pessoa diabética. E uma pessoa disse que não, que não tem nada a ver. Então, eu queria tirar essa dúvida, realmente, se eu tenho a chance de virar diabético ou não. Como ela perguntou, o que ela está fazendo? Ela faz picos de hipoglicemia e, de repente, ela faz picos de hiperglicemia. Então, o açúcar dela está todo descontrolado. O que a senhora deve fazer é comer a cada três horas pouca quantidade e monitorar o seu açúcar no sangue. Porque, muitas vezes, ela precisa da comida para aumentar o açúcar. Mas não pode comer uma vez por dia e comer muito, porque aí o pico dela vai sumir muito também. Agora, essa variação muito grande é um indicativo? É um sintoma de pode ser que a diabetes? É um dos sintomas de ela pode estar entrando num pré-diabetes sem saber. Como ela fica muito sem se alimentar, cai o açúcar. Aí, quando ela come, sobe muito. Para a gente dizer rapidinho, eu sei que você vai falar dos sintomas, só queria que o bem-vindo falasse uma coisa. Bem-vindo. Bem-vindo fez uma pergunta no intervalo para o doutor Sproester, que me chamou a atenção. Porque nem todo diabético precisa de insulina. É importante o doutor Sproester falar sobre isso. Mas o bem-vindo toma a insulina logo de manhã e ficou numa dúvida. Se eu acordo, por exemplo, e minha taxa está abaixo de 120, mesmo sendo diabético, e eu vou tomar o café da manhã, eu preciso tomar insulina rápida? Então, eu estava conversando com ele, porque o grande problema é que tem dois tipos de insulina. Uma insulina que dura 24 horas, chamada ultralenta. E outro tipo de insulina é aquela rápida, que você comeu e injetou abaixo o açúcar. Muitas vezes você precisa tomar as duas insulinas, como é o seu caso. Mas o importante é você saber que você come, aumenta o açúcar no sangue. Mas o ideal seria você tomar a insulina lenta de manhã, se alimentar e, se houver necessidade, suplementar com a rápida. Então, você tem que monitorizar sempre, pós-dieta, essa sua administração ou não da rápida. E o que você falou é verdade, nem todo diabético precisa tomar insulina. O tipo 2, 80% dos casos, a gente controla com remédio, por boca e atividade física. Tá bom, passa rapidamente então pelos sintomas, se a gente mostrar o resultado da enquete. Então, para terminar o nosso quadro, quais são os sintomas do diabetes? Primeiro, muito apetite. Você começa a ter um apetite absurdo. Você começa a urinar demais, vai muitas vezes fazer xixi e tem muita sede. Então, você tem muita sede, muita fome e começa a fazer muito xixi. Paralelamente, você começa a ficar cansado e emagrecer. Isso aqui são sintomas típicos do diabetes. Procure seu médico. Procure seu médico. E faça o exame. E faça o exame que é muito fácil. Às vezes uma picadinha no dedo, você já sabe. Será que as pessoas fazem o exame? Resultado da enquete. Vamos ver então, para a gente fechar esse bate-papo aqui. Você já fez o exame para saber se tem diabetes? 70% dos nossos internautas disseram que sim. Que bom, fico feliz.